Pessoal, olha só, dia 28 de dezembro de 2022 Vale lembrar que no dia 14 de novembro desse mesmo ano Eu fiz um vídeo aqui, nesse mesmo trecho Mostrando que já não adianta mais ficar tampando buraco Olha só Eles tamparam buraco, não tem nem... Na verdade tem um mês Tem um mês e pouquinho, mas não tem nem dois meses aí Que eles tamparam uns buracos, olha aí de novo, ó Não adianta, não adianta mais tampar buraco E é esse mesmo trecho Trecho aqui, próximo ao batalhão da polícia militar De manhã a sul Então assim Nesse momento falta até um pouco mais dos políticos Virem a público, dar uma explicação pro povo, né? Porque o trem tá feio, é, velho Então, olha a situação, velho Ó, olha a profundidade Olha o outro Tchau Tchau Tchau